Olá, dando sequência nos programas sobre os 10 mandamentos, hoje o sexto mandamento, não matarás. Agora a ironia da palavra de Deus é que Deus institui esse mandamento em êxodo 20, porém logo no capítulo seguinte, Deus manda matar? O que é isso? E esse é um texto que muitos têm colocado na mira, porque às vezes não dá para entender. Ele dá a lei, não matarás. Só que depois, na hora que ele institui as leis sobre violência, ele diz, deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Agora, se você matar alguém, você também deverá morrer? Como entender? Essa e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje estamos começando mais um programa na mira da verdade. E você já sabe, a partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E aqui, você já sabe, é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você faz e a sua pergunta é respondida à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder o que a Bíblia diz é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, boa noite. Preparado aí mais uma vez? Estou contente, Tito, novamente, porque vamos poder estudar a Bíblia com os nossos amigos. E eu quero agradecer ao nosso ouvinte da rádio Novo Tempo, que com muito carinho tem acompanhado o programa. E a você, amigo telespectador, que nos acompanha pela internet, pela TV, que Deus continue guiando os seus passos, que as suas perguntas sejam respondidas mais uma vez à luz da Bíblia. Obrigado pelo seu carinho. Muito bem, professor. A voz não está muito boa hoje, não, mas as perguntas vão ser colocadas na mira, tá bom? Participe e mande as suas dúvidas para a gente. Daqui a pouquinho eu digo para você como que você faz para participar. Mas nós abrimos o programa falando sobre o sexto mandamento. E a gente tem recebido alguns feedbacks. O pessoal tem gostado bastante dessa série que nós estamos fazendo sobre os dez mandamentos. Que bom, Tito. Colocando cada mandamento, abrindo o programa com cada mandamento e vendo qual o desdobramento disso na vida do cristão, na sua e na minha vida. Hoje o mandamento é não matarás. Para a gente parece ser muito lógico, é muito aparentemente fácil de entender não matarás. Só que quando a gente lê a Bíblia e muitas pessoas acabam nos questionando, é justamente isso, porque no Velho Testamento Deus manda destruir uma comunidade toda, manda destruir pessoas. Se ele mesmo deu o mandamento não matar, por que que ele pede para que seja tirada a vida de um outro ser humano? Como entender essa questão, professor? As pessoas, Tito, confundem o mandamento não matarás com o juízo executado por Deus em relação às nações pagãs. Nós precisamos entender que o mandamento não matarás é mais amplo do que nós imaginamos e não tem relação alguma com execução de pena. Então, por exemplo, eu vou ler esse mandamento aqui na tradução ecumênica da Bíblia, que está traduzido da seguinte maneira, êxodo 20, verso 13. O mandamento não matarás é uma proibição de praticar homicídio, praticar bandidagem. É uma proibição para que civis tirem a vida de outra pessoa, porque a vida é sagrada para Deus. Agora, Deus não considera a execução da pena capital um homicídio. Isso é muito claro nas Escrituras, quando você lê, por exemplo, Gênesis 9, verso 6. Ali é dito o seguinte, se um homem derramar o sangue de um outro homem, pelo homem se derramará o seu, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Veja bem, na Bíblia, a vida da vítima é tão sagrada que a única forma de o criminoso pagar é com a própria vida. Então, o homicídio proibido em êxodo 20, verso 13, não tem nada a ver com a pena capital instituída por Deus para que autoridades constituídas a executem. Algo que Paulo, inclusive, aprovou em Romanos 13, 1 a 4. Então, nós não podemos misturar as coisas. Você e eu somos civis, não temos autorização de Deus para matar ninguém, não temos autorização de vingar, fazer vingança com as próprias mãos. Deus proíbe aqui o homicídio. Agora, uma autoridade constituída, Deus não considera isso como homicídio. Quando uma autoridade constituída, num país onde a pena capital, tira a vida do criminoso, a Bíblia não considera isso um homicídio. Isso é muito claro no texto bíblico, não é? E eu, particularmente, eu prefiro os direitos humanos da Bíblia. Porque Deus sabe melhor do que ninguém o que é realmente direito humano. Na Bíblia, direito humano é para a vítima e não para o bandido. Mesmo que Deus, obviamente, perdoe o criminoso, Deus perdoa qualquer tipo de pecado, mas isso não impede o indivíduo de colher as consequências dos seus erros. Agora, ampliando um pouco mais o mandamento, olha que interessante, como que Cristo interpretou o mandamento não matarás? Cristo ampliou a compreensão. Não é, nós não matamos alguém somente quando tiramos a vida de alguém. Mas Jesus ampliou a compreensão do mandamento aqui em Mateus 5, 21 e 22. Veja que interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que seirar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa palavra aqui, haka, no aramaico, significa tolo. Então, como que Cristo ampliou o mandamento? Ele diz o seguinte, quando você alimenta ira contra alguém, e quando você despreza alguém, você está cometendo um homicídio. Óbvio, não é na mesma gravidade que o homicídio propriamente dito. É uma coisa, é você se irar contra a pessoa. Outra coisa é você, além de se irar, vai lá e mata a pessoa. Jesus não está igualando a ira com o tirar a vida de alguém. Mas ele está ampliando o mandamento, dizendo que nós não matamos alguém apenas quando tiramos a vida dessa pessoa, mas matamos alguém quando desprezamos a pessoa ou quando alimentamos raiva em relação a ela. E olha que interessante, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João também ampliou esse mandamento, aqui em 1 João 3, 14 e 15, ele diz o seguinte, quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então veja, odiar alguém e não estar disposto a tirar esse ódio do coração, ainda mais quando Deus possibilita para você arrancar esse ódio pela oração, pelo exercício do perdão, odiar alguém também é um tipo de homicídio, também é uma transgressão do mandamento não matarás. Que Deus ajude a você e a mim a cumprirmos os mandamentos dele, não como meios de salvação, porque como estamos destacando aqui ao longo desta série, nenhum mandamento tem a capacidade de nos salvar. Nós somos grandes pecadores e de uma forma ou outra transgredimos esses mandamentos e se não fosse a graça de Jesus, nenhum de nós se salvaria. Porém, precisamos pedir a Deus que a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo em nós vá nos capacitando a cada dia a entrarmos em conformidade com esses justos, santos e bons mandamentos. Porque assim a nossa vida será mais fácil, nossa vida será mais feliz. Muito bem, professor, muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar suas dúvidas através do nosso SMS. Você manda para o número 12-981-510101, eu recebo aqui na hora, ou através das redes sociais, facebook, namiradaverdade.nt, twitter, arroba namiradaverdade e também no nosso blog, novotempo.com, barra namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui chegou pelo SMS, aqui não está dizendo o nome da pessoa, ela diz o seguinte, referente à obrigação imposta pela Igreja Adventista de oficializar casamento no civil para realizar o batismo, sendo que na Bíblia consta como um ato individual, além de relatar batismo de muitíssimas pessoas na mesma ocasião. O que seria inviável na época ter acontecido? Conferência de situações matrimoniais para realizá-lo. Lembrando que o casamento naquela época era através de contrato com o objetivo estritamente patrimoniais. A Igreja não estaria agindo como os fariseus que Jesus tanto condenava quando exige que um casal que vive junto para ser batizado realize o seu casamento no civil, professor? Parabéns pela qualidade do programa, ele tem essas dúvidas aí que passa para a gente aqui, professor. Como é que fica? Vamos lá. Obrigado, meu irmão, pela sua pergunta. Veja, meu irmão, não é bem assim. Por quê? O casamento na Bíblia era por meio de um contrato e envolvia questões patrimoniais, mas era muito mais do que isso. Então, o que acontecia? O indivíduo noivava por um ano e era feito um contrato perante os juízes. Aquilo era um casamento civil. Por quê? Porque se esse contrasto fosse desfeito, era encarado como divórcio. Então, veja, é além de uma questão patrimonial. Então, quando estudamos as Escrituras e percebemos como é que era o casamento dentro da cultura bíblica, ele envolvia um aspecto civil, ou seja, um testemunho perante os juízes e perante a nação de que estava tendo ali uma construção de uma nova família e também um testemunho perante Deus por meio do ofício da cerimônia religiosa. Então, considerando que o casamento bíblico é tanto um testemunho perante a sociedade quanto um testemunho perante Deus, nós cremos que a posição da Igreja Adventista está corretíssima. Até porque, com esta posição, nós estamos incentivando as pessoas a terem mais compromisso. Nós estamos incentivando as pessoas a unirem mais a família. Nós estamos demonstrando a valorização da instituição chamada família. Somos perfeitos? Nós não somos. Somos grandes pecadores também. Temos todas as nossas limitações. Nós não somos uma vírgula melhor do que nenhum irmão de nenhuma outra igreja. Temos uma doutrina pura. Temos, sim, a doutrina das Escrituras. Mas, falando de essência humana, somos pecadores iguais. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que, seguindo a Palavra de Deus, mais fácil será a nossa vida. E nós queremos elevar as pessoas a exatamente isso, a terem uma família cada vez mais sólida para que possam servir melhor à Igreja, melhor à sociedade, melhor a Deus. Mas, muito útil, muito importante a sua observação. E vamos amadurecendo juntos nossos conceitos. Estamos aqui para crescermos juntos. Um abraço, meu irmão, e obrigado pela sua pergunta. Muito bem, professor. Próxima pergunta, pelo nosso Facebook, bastante gente já participando do programa, obrigado. O André Moraes Furtado, ele faz a seguinte pergunta. Sou de Mauritice Ará e quero muito que vocês me expliquem o que seria o Ancião de Dias. Esse é um termo que aparece ali no livro de Apocalipse, professor, não é? Daniel. Daniel. Ah, Daniel fala sobre o Ancião de Dias. O que quer dizer esse termo na Bíblia, Ancião de Dias? O termo Ancião de Dias, eu vou ler aqui o versículo 9 de Daniel, capítulo 7, que diz o seguinte. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca, como a neve, o cabelo era branco, como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aqui você percebe, amigo telespectador, claramente que o Ancião de Dias é Deus. Aqui no verso 13, por exemplo, complementa. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Jesus, não é? Ele se aproximou do Ancião e foi conduzido à sua presença. Então aqui é uma referência a Deus Pai e Ancião de Dias, por quê? Ele é Ancião ou Velho em Dias, ou seja, Ele é eterno. Então está mostrando aqui a presença de Deus Pai e de Jesus no julgamento e destacando a eternidade de Deus. Apenas o Deus eterno é capaz e hábil de julgar pessoas. Isso só prova a divindade de Cristo, porque se em João 5, 22, Cristo também é juiz, isso prova que Cristo é eterno, é juiz, é Deus, assim como o Pai. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, essa agora chegou no nosso blog. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Quem mandou foi o Mitson Mota de Matos. Ele é de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul e a pergunta dele é a seguinte. Professor, por favor, poderia explicar melhor o texto de Deuteronômio 12, 15, que aparentemente libera o uso de carne imunda para o consumo? Não acredito nessa hipótese, mas surgiu essa dúvida da parte de uma irmã que está estudando a Bíblia com a minha esposa e a questão é a seguinte. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 12, 15. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tanto animais quanto o Senhor, nosso Deus, lhe der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los. Como comeriam carne de gazela ou de viado? Professor, eu sei que existe uma pegadinha nesse texto aí, professor. Porque fala aqui, ó, puros e impuros. Quando a gente lê rapidamente, dá a ideia de que você pode comer alimentos puros e impuros. Mas, na verdade, é isso que está falando o texto, professor? O detalhe é que a versão Almeida não ajuda muito na compreensão desse texto, porque na Almeida está assim, ó. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come a carne do corso e do viado. Então, aqui dá a entender, aparentemente, né, que a pessoa poderia comer tanto a carne pura ou impura. Mas, quando você vai para o verso 22, você já percebe que não é uma referência ao alimento em si, mas as pessoas puras ou impuras cerimonialmente. Então, você vai ter que usar o verso 22. Diz assim, Porém, como se come da carne do corso e do viado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Por isso que a NVI, ao traduzir Deuteronômio 12 e 15, já expressou melhor a ideia, ó. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de viado, de acordo com a benção que o Senhor e o seu Deus lhes der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro, poderá comê-la. Então, veja, não é uma autorização para comer carne impura, mas é uma autorização para as pessoas cerimonialmente impuras participarem aqui deste ato de adoração. Então, leia o verso 22 e pegue a NVI, por exemplo, para você ver que Deuteronômio 12 e 15 fala de pessoas, não de alimento. Ok, professor, muito bem. Eu acho que deu uma parada aqui no SMS, telespectador. Nosso, eu acho que a operadora saiu aqui, aqui onde nós estamos, de operação. Então, por um momento, nós não estamos conseguindo receber SMS. Recebemos alguns aqui ainda no início do programa, vamos colocar na mira, mas me parece que deu uma paradinha. Você pode mandar através do Facebook, aproveitando, você pode comunicar aos seus amigos que está sendo transmitido ao vivo também pelo Facebook e também pelo Twitter e nosso blog, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas. Essa aqui chegou logo no começo do programa, dá para a gente colocar aqui, ó. A pergunta é do Edelver Carnovali, ele é de Vinhedo, aqui em São Paulo, e ele pergunta o seguinte, professor, Elias foi levado numa carruagem de fogo para os céus, mas depois temos que ele mandou uma carta a um rei de Israel. Ele voltou para a terra depois de ir para o céu para mandar essa carta? Que história é essa, professor? Onde é que a gente encontra isso? Ele não citou o texto bíblico aqui. Isso está na Bíblia? Sim, realmente tem uma carta de Elias que é depois do seu arrebatamento em 2 Reis, capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho o capítulo que tem a carta de Elias. Se eu não achar, não tem problema. A gente pode explicar igual do mesmo jeito, tá? Mas veja bem, amigo telespectador, nem sempre a Bíblia segue uma ordem cronológica, né? O fato de a carta aparecer na Bíblia após o arrebatamento de Elias, não significa que ele mandou esta carta lá do céu ou que ele voltou para escrever esta carta. De acordo com os estudiosos, esta carta foi escrita ali no mesmo ano do seu arrebatamento, por volta de 750 a.C. Então, esta carta já havia sido escrita, ele é levado ao céu e esta carta depois é entregue ao rei. Eu só não estou aqui agora encontrando o capítulo específico onde está esta carta, né? Mas essa é a explicação que nós temos sim. A Bíblia nem sempre segue, eu acho que está em primeiro crônicas, eu vou dar mais uma olhadinha aqui para nós ganharmos tempo com outras perguntas. Mas em 2 Reis 2 é mencionado o arrebatamento dele, a carta aparece depois, mas isso não indica necessariamente que ele escreveu depois que estivesse no céu. A Bíblia nem sempre tem capítulos em ordem cronológica. Por exemplo, se você adquirir aquela Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica, você vai perceber que os estudiosos colocam na correta ordem a carta para depois o arrebatamento e vários eventos bíblicos. Então, é possível sim sabermos certas datas, mesmo que aproximadas, para colocarmos os eventos nos seus devidos lugares. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta agora, ela chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Emerson Barreto. E ele pergunta o seguinte, Olá, senhores, parabéns pelo programa, obrigado, Emerson, pela sua participação. Qual a relação entre o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, lá em Êxodo 12, 5, 7 e 13, com a lei de Deuteronômio 6, de 7 a 9? Vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio. A questão de o sangue nos umbrais, professor, você já pode até explicar para a gente aí. Agora, ali em Deuteronômio 6, a partir do 7, começa no 1, né, dizendo as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês, portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Aí, no 7, ele diz o seguinte, Não deixem de ensiná-lo aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Essa é a dúvida dele. Se lá em Deuteronômio, Deus, Deuteronômio foi pedido, Moisés pediu para que o povo guardasse a lei, inclusive escrevesse nos batentes da porta, lá em Êxodo, quando Deus vai dar o livramento, ele pede para passar sangue nos umbrais. Qual a relação de ambos? Tem ou não tem nenhuma relação? Não tem relação alguma. Em Êxodo 12, o sangue é colocado nos umbrais das portas apenas para proteção dos primogênitos. Toda pessoa que passasse o sangue do cordeiro no umbral da porta, expressou fé na palavra de Deus de que toda casa em que tivesse o sangue, o anjo destruidor não passaria para castigar com a décima praga. Então, ali era um sinal de proteção. Deuteronômio enfatiza ensino. Então, não podemos relacionar os dois textos. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar agora, nesse momento, como sempre a gente tem feito aqui, oferecido o nosso curso bíblico gratuito. É um curso bíblico fantástico para os dias em que estamos vivendo. Verdades para o tempo do fim. Para você ter esse curso bíblico na sua casa, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade e você vai ver a imagem dessa revista. Você clicando lá, você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa. É um presente nosso para você. Vale a pena. Você que não pediu ainda, eu acho que já mais de 500 mil pessoas através do Na Mira da Verdade já pediram esse curso bíblico. Talvez você não pediu ainda. Peça agora mesmo. Mas lembre-se, para você pedir no blog, você tem que entrar lá onde tem a imagem da revista. Não é onde você manda a pergunta para a gente, não. Vai lá onde está escrito, tem a imagem da revista, clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro. Tá bom? E aí vai chegar direitinho na sua casa. Agora, tem uma outra forma de você pedir para a gente. Você pode pedir através do telefone, porém, tem que ser em horário comercial. Nós temos uma equipe grande aqui para receber a sua ligação. O número é bem fácil. Anota aí. 0 operadora 12 é o DDD aqui, onde estamos. O número é 21 27 3 1 2 1. 21 27 31 21. Tá bom? Anota, é facinho. Você pode ligar, talvez vai estar ocupado. Insista, continue insistindo. Faça o seu cadastro e peça hoje mesmo. Tá bom? Verdades para o tempo do fim. Um curso atual para os dias em que a gente vive. Assuntos fantásticos da palavra de Deus que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, nós temos que ir para o intervalo. Mas antes do intervalo, dá tempo de eu colocar uma perguntinha aqui para o professor. Professor, olha só. Essa pergunta chegou pelo blog. A Jeane, ela é de Sobral do Ceará, ela faz a seguinte questão. Em Números capítulo 15, os versos 32 e o 36, diz o seguinte. Um homem estava apanhando lenha no dia de sábado, então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto e toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Pergunto ao querido irmão Leandro, é possível que essa situação tenha ocorrido no Velho Testamento? Paz e graça aos queridos irmãos. Essa é a pergunta que vai estar logo mais depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de TV. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Todas as respostas nós temos que basear na Palavra de Deus. Se você está zapeando aí, seu televisor caiu aqui na Novo Tempo, está vendo esse programa, olha, eu convido a você, não sai daí não, insiste um pouquinho, veja o que as pessoas estão perguntando e querendo saber o que a Bíblia fala. Tenho certeza que vai chamar a sua atenção pela maneira como a Palavra de Deus se responde em todos os detalhes. Tá bom? Para você participar do nosso programa, você pode mandar hoje pelo nosso Facebook, namiradaverdade.unit, pelo Twitter, arroba namiradaverdade e também no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Essa aqui, nós fechamos o bloco e o professor vai ter que responder agora, porque a Giane de Sobral no Ceará, ela fez a seguinte pergunta, em números no capítulo 15, os versos 32 até o 36, diz que um homem estava apanhando lenhas no dia de sábado e que o Senhor pediu a Moisés que o matasse, que a comunidade o apedrejasse fora do arraial. Professor Leandro Quadros, isso realmente foi uma história que aconteceu e aparentemente, quando a gente lê, a gente acha uma forma muito severa o castigo que foi dado. Se Deus ama os seres humanos, Deus diz, não, matarás. Por que ele manda um outro ser humano apedrejar uma pessoa por um pecado ou por um erro que ele cometeu, professor? Quando nós analisamos o contexto, percebemos que aqui não tem nada de estranho quando consideramos que o indivíduo praticou um pecado voluntário de blasfêmia. Então, nós não podemos ler, amigo telespectador e ouvinte, só dos versos 32 ao 36. Veja, por exemplo, o verso 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa será sobre ele. Depois que Deus avisa de que ninguém deveria pecar por atitude desafiadora, um indivíduo desafia a Deus perante todo o povo e vai pegar lendo o sábado para dizer o seguinte, quem manda na minha vida sou eu. Deus não tem nada que ver com isso. Se Deus tolera essa atitude desafiadora diante de um povo que já era totalmente ímpio, imagine como que Deus ia segurar esse povo. Então, esse indivíduo foi realmente apedrejado não pelo simples transgredir o mandamento, mas por sua atitude desafiadora que se tornou o quê? Foi uma blasfêmia. Então, você pode ler, por exemplo, Levítico capítulo 24, do verso 10 em diante, ali menciona as punições para questões de blasfêmia e você pode também ver Êxodo 21, 17. Por que eu digo Êxodo 21, 17? que alguns irmãos alegam o seguinte, bom, já que a transgressão do sábado nesse contexto foi punida com a pena de morte, então isso demonstra que o sábado já perdeu a sua validade porque hoje isso não pode ser feito. Porém, esse é um argumento falho, porque em Êxodo 21, 17, até mesmo quem amaldiçoasse pai e mãe de forma desafiadora e rebelde, ele era punido com a morte. Então, se vamos tirar um mandamento da Bíblia por causa da punição dada pela transgressão dele, então temos que tirar o honra teu pai e tua mãe também das escrituras. Então, não podemos fazer isso. Precisamos analisar a Bíblia contextualmente antes de chegarmos às nossas conclusões. Muito bem, agora a Renata Nascimento no Facebook está acompanhando o nosso programa ao vivo ali na transmissão pelo Facebook. Ela pergunta o seguinte, boa noite, a Bíblia fala algo sobre a doação de órgãos? Como Deus vê essa questão? Amo esse programa. Muito bem, professor, existe algum problema em nós sermos doadores dos nossos órgãos? Há alguma condenação bíblica por isso? Mesmo que a Bíblia não fale do procedimento em si, a Bíblia tem um princípio que nos mostra que Deus é totalmente a favor da doação de órgãos e inclusive da transusão de sangue. Então, quando a Bíblia não tem uma revelação clara do assunto, até porque doação de órgãos é um procedimento científico novo em comparação com o tempo bíblico, mas a Bíblia apresenta princípios que podem nortear-nos em questões éticas atuais. E qual é o princípio que nós encontramos? É o de 1 João 3,16, que diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Qual é o princípio bíblico? Assim como Cristo dá a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos, se necessário for. Então, se a Bíblia ensina que devemos valorizar tanto a vida do outro ao ponto de darmos a nossa vida por outra pessoa, se necessário for, é óbvio que a Bíblia apoia a transusão de sangue e a doação de órgãos, porque por meio disso estamos doando vida. Então, à luz desse texto, não há como, por exemplo, apoiarmos a alegação de nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová de que é pecado fazer transusão de sangue. Eles não podem alegar isso com base nesse princípio, até porque em Levítico 17 e em Atos capítulo 15, a Bíblia proíbe não o injetar, a Bíblia proíbe o ingerir sangue de animais. Então, temos que diferenciar as duas coisas. Muito bem, professor, nós temos aqui algumas perguntas, tanto no Twitter, como uma pergunta que chegou aqui antes de sair do ar o nosso SMS, sobre o dízimo. E a questão aqui do Carlos Eduardo eu vou colocar, e tenho certeza que outras perguntas que estão aqui no nosso Twitter poderão ser respondidas. A pergunta é a seguinte, professor, o Carlos Eduardo quer saber o seguinte, nós devemos dar o nosso dízimo sobre o nosso salário em cima do bruto ou do líquido? Qual é a orientação bíblica? Qual a indicação aí? O dízimo a ser dado, devolvido à igreja, não dado nem pago, é devolvido à igreja. E ele deve, nós devemos fazê-lo através do nosso bruto, que nós recebemos, ou do líquido? Tem um texto bíblico que irá nos nortear em relação a isso, que é Levítico 27, 32. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada dez animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Esse texto nos mostra que toda fonte de lucro deve ser dizimada. Se nós somos beneficiados com o salário bruto, é óbvio que o dízimo é do salário bruto. Agora, há umas exceções. Por exemplo, um empresário, um empreendedor, para ele gerar a sua renda, ele precisa pagar funcionários, ter matéria-prima para gerar a sua renda. Aí, óbvio, daquilo que ele obteu realmente de lucro, aí ele vai dizimar. Agora, no caso nosso, muitos de nós que não somos empresários, não temos que usar matéria-prima e recursos humanos para gerar a nossa renda, realmente devemos se dizimar do bruto, até porque nós somos beneficiados também com esse bruto mesmo, que vê um deduzo dos impostos. Eu sempre dizimei do meu salário bruto e só percebo as bênçãos de Deus na minha vida. Nós temos que nos dedicarmos sempre a Deus nesse sentido, porque quanto mais nós contribuirmos para a pregação do Evangelho, mais vamos contribuir para que Jesus volte logo. Só que eu estou lhe apresentando o sistema de dízimo bíblico como adoração. Eu quero que você dissocie isso de uma postura aproveitadora de vários pastores que infelizmente têm ensinado as pessoas a barganharem com Deus ao invés de ensiná-las a adorar a Deus com os recursos. É bem diferente. Se você, por exemplo, fizer o nosso estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim, você vai ver numa lição bíblica específica que o nosso ensinamento sobre o dízimo é com base na Bíblia e na adoração, não esse sistema de barganha que é ensinado por aí. Muito bem, professor. Agora, nesse momento, você tem o Bom Debate. Vou propor para você a seguinte questão para o Bom Debate desta semana. Se o Espírito Santo não é um ser pessoal, por que Jesus chama o Espírito Santo de Ele em João 16, 14? Repito, se o Espírito Santo não é um ser pessoal, por que Jesus chama o Espírito Santo de Ele? Ou seja, usa um pronome pessoal. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito, especialmente você que não crê na trindade. Eu sei que eu tenho vários telespectadores que não creem na personalidade e na divindade do Espírito e eu tenho meu carinho, meu respeito por esses telespectadores e para mim é uma honra tê-los como parte no programa. Mas eu quero ajudar a você, meu amigo, a refletir nisso. A você também, amigo ouvinte, se o Espírito Santo não é um ser pessoal, por que em João 16, 14, Jesus chama o Espírito de Ele? Então, você poderá responder ao nosso desafio, bom desafio, por isso que é bom debate, é escrevendo para namiradaverdade arroba novotempo.com namiradaverdade arroba novotempo.com e hoje eu não vou esquecer e vou postar aqui logo após terminar o programa, nem vou chegar em casa para não esquecer, logo terminar o programa eu já vou postar também no Face para você também deixar a sua resposta lá. A melhor contra-resposta, o melhor argumento, será apresentado na segunda-feira aqui no programa, tá bom? Aguardamos então a sua participação. Hoje você não vai esquecer, vou ficar com você, hein? Então, aí tu vai me ajudar. Muito bem, muito bem. Você tem 48 horas para preparar a sua tese e apresentar para a gente. Participe do nosso Bom Debate. Muito bem, a próxima pergunta, olha, essa pergunta, esse trecho, esse verso da Bíblia, sabe aqueles trechos onde parecem coisas hollywoodianas? Então, veja só essa pergunta aqui. Professor, vamos ver aqui o que a Bíblia tem para nos falar sobre isso. Quem mandou? A Camila, a Camila Gênero. Antes, quando me falou Camila, lembrei da minha filha e nós nos esquecemos de uma coisa, professor, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Oh, rapaz. E a gente não falou aqui para as nossas mulheres, para as nossas telespectadoras, a você mulher, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Deus criou essa criatura maravilhosa para que pudesse estar do nosso lado, do lado de nós homens, e fazendo-nos andar na jornada da vida. Que Deus abençoe cada mulher do nosso país, que Deus continue dando muita força para que elas sejam as rainhas dos lares. E as nossas rainhas, né, professor? A gente não pode deixar de mandar um abraço, um beijo especial para minha esposa, Luciana. Tenho duas filhas. Eu sou rodeado, eu e o Leandro, somos rodeados de mulheres, né, professor? Exato. Temos duas filhas cada um. Exatamente. Mais a mãe. Então a gente é bendito fruto entre as mulheres. Bendito fruto. É uma bênção. Manda um abraço aí para as suas filhinhas, sua esposa, que vão mandar para mim também. Com certeza. Um abraço para você, meu anjo. Um abraço para você, a Nayara, né, minha esposa. Para você, minha amada Yasmin, minha primogênita, e para a minha pequena Lavinia também. E você, minha irmã, que Deus abençoe a você, também a minha mãe, minha irmã. Que Deus a você, telespectadora, faça você sempre sentir-se merecedora do amor de Deus e do amor dos homens que rodeiam você. De acordo com Efésios 5, 25, 27 e 28, você não merece menos de que um amor sacrifical por parte do homem que está ao seu redor. Se ele não ama você como Cristo ama a igreja, ele infelizmente não é digno do seu amor. Por isso, valorize-se, porque Deus valoriza muito a você nas Escrituras. Muito bem, professor. Eu também mando um beijo especial para minha esposa, a Luciana, a minha filhinha Camila, minha primogênita, e também a Gabriela. E a gente não pode esquecer, eu tenho, olha, eu sou rodeado de mulheres mesmo. Minha mãe tem duas irmãs, só tem mulher. Um abraço especial para minha mamãe, dona Silmar, lá de Tupã, e também para a Verlaine, que mora em Tupã, e a minha irmã Verli, que mora em Campinas. Deus esteja com vocês. A gente não poderia deixar de valorizar as mulheres, né? Você, minha irmã, você, telespectadora querida, Deus a ama muito, e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, tá bom? Muito bem. A Camila Gênero faz a seguinte pergunta. Professor, meu pai está estudando a Bíblia, e está com dúvidas sobre a seguinte passagem. Segunda Reis 13, 21. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento, viram um desses bandos que atacavam Israel, e então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu, e fugiram correndo. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo, e se levantou. E a Bíblia para por aqui, professor. Olha só, isso parece história de Hollywood. Como é que o cara caiu assim e de repente ressuscitou? Os ossos de Eliseu tinham algum poder, professor? Aqui, primeiramente, a Bíblia tem o seu aspecto sobrenatural, e a Bíblia não separa a sobrenaturalidade da racionalidade. Porque Deus tem a sua lógica, Deus conhece leis naturais, leis da física, leis da química que nós não conhecemos, e ao mesmo tempo a Bíblia diz em Romanos 12, 2, que o nosso culto é racional. Porém, em Isaías 55, 8 e 9, a Bíblia diz que a lógica de Deus é infinitamente superior à nossa. Então, aqui aconteceu realmente um evento sobrenatural. Não que os ossos de Eliseu em si tivessem um poder, mas com isso Deus estava mostrando para o povo, que mesmo após a sua morte, Deus continuava valorizando muito o ministério profético de Eliseu. E que o Espírito Santo, os anjos de Deus continuavam guardando Eliseu mesmo após a sua morte. Então, este homem tinha tanta presença do Espírito Santo na sua vida, que até mesmo quando um cadáver toca nele, Deus faz questão de ressuscitar para mostrar para os israelitas o quanto aquele profeta que estava entre eles era digno de ser respeitado porque ele realmente tinha a palavra de Deus para eles. Muito bem, a Bíblia tem esses episódios sobrenaturais, né professor? Sim, e a gente tem que acreditar pela fé. Acreditar pela fé e lembrando que a lógica de Deus é superior à nossa. Quem não acredita no sobrenatural, ele está simplesmente fazendo da sua própria lógica um ídolo. Nós temos que colocar a lógica divina acima da lógica nossa, que é pecadora, falha, limitada. E se Jesus fez coisas sobrenaturais e nós cremos em Jesus, nós não podemos ter dificuldade em crer no sobrenatural. Até mesmo nós já presenciamos coisas sobrenaturais e a maior sobrenaturalidade que existe é um coração transformado. Isso aí não tem como negar. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta agora veio pelo nosso blog, novotempo.com barra na mira da verdade. Quem mandou foi o Leandro Chará, do nosso amigo ali, o Leandro Gil, ele é de Saltinho, em São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, ao invés de ser o poder papal, não poderia ser antílco epifânio? Como vocês apresentam ser o papado, não poderia ser antílco epifânio? E aí, professor, o que que Daniel pode nos dizer? Como é que chegamos a essa conclusão aí, desse movimento religioso e não antílco epifânio? Veja, em primeiro lugar, eu quero deixar o meu irmão católico muito à vontade, dizendo o seguinte, essa interpretação de Daniel 7, Daniel 8, quanto ao chifre pequeno, você não tem nada a ver com isso, meu querido irmão. Você é uma pessoa devota a Deus, busca a Deus, Deus lhe ama, e Deus está guiando você ao conhecimento da verdade. Agora, é bíblico, e foi uma interpretação protestante predominante, até o século XIX, que o poder representado pelo chifre pequeno, se refere ao papado, na sua fase de perseguição aos cristãos. Por que que nós não entendemos que pudesse ser antílco epifânio, como muitos irmãos atualmente creem, né? Pelo seguinte, por exemplo, aqui no versículo 11, falando desse chifre pequeno, desse poder, diz assim, Antílco epifânio foi medíocre, Antílco epifânio não poderia ter feito algo que atingisse tão gravemente, ao ponto de atingir o próprio Cristo. Óbvio, ele profanou o templo em Jerusalém, sacrificou porcos no altar e tudo mais, fez isso, mas ele era chamado nos dias dele até de louco. O pai dele, que antecedeu ele, obviamente, foi de mais importância na história do que Antílco epifânio. Então, essa descrição de um chifre, de um poder engrandecendo-se dessa maneira, ao ponto, inclusive, de mudar a lei de Deus e perseguir os santos, de acordo com Daniel 7, 25, não tem como enquadrar isso em Antílco epifânio. Então, não tem como, é impossível, né? A melhor referência aqui, de acordo com a história, realmente é ao papado. Você fica agora com o momento da mentira. Existe uma mentira que é aceita por aqueles que não creem na trindade, que diz o seguinte, que Jesus, em João 1, verso 1, não deveria ser chamado de Deus com letra maiúscula, mas de um Deus com letra minúscula. E o que eles alegam? Como no original grego não existe o artigo definido ó, antes da palavra Deus, então, o melhor seria traduzir assim, em que, no princípio, a palavra era um Deus com letra minúscula. Eu garanto para você que essa interpretação é uma baita de uma mentira. E por quê? Primeiro, o artigo, a ausência do artigo, não determina necessariamente que tenhamos que colocar uma palavra indefinida ali. Por exemplo, quando você lê Mateus, capítulo 5, versículo 9, aqui diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui também não tem um artigo definido. Então, por que que Jesus tem que ser chamado de um Deus com letra minúscula? Porque não tem um artigo definido antes da palavra Deus ou da palavra Teós? E agora aqui, pode ser traduzido por Deus com letra maiúscula? Não tem lógica nenhuma. A ausência do artigo ali em João 1, 1, só quer destacar uma coisa que Cristo tem a mesma natureza de Deus. E é o contexto, é o que o contexto esclarece, porque no verso 3 fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, se a Bíblia está dizendo que nada foi feito sem Jesus, isso mostra que ele não foi criado, porque ele não poderia criar ele mesmo. Se nada foi feito sem Jesus, isso prova que ele é eterno, assim como é eterno o Pai, e que portanto João 1, ao não ter o artigo definido antes da palavra Teós, que é Deus no grego, simplesmente está destacando a natureza de Cristo. É a mesma coisa que o texto dizer o seguinte, que o verbo ou a palavra era da natureza de Deus e estava com Deus. Portanto, a tradução bíblica dos nossos amigos testemunhas de Jeová, a quem temos muitos telespectadores queridos que amamos e respeitamos, essa tradução de João 1, realmente é uma deturpação do texto bíblico. Muito bem, mais uma desmentida. Temos ainda mais uma pergunta e olha, essa é uma pergunta interessante, eu não tinha visto aqui ainda no Namira da Verdade, professor. A questão é a seguinte, quem mandou foi o Paulo Eduardo pelo Twitter, ele faz a seguinte pergunta, gostaria de saber qual era o significado de jurar com a mão debaixo da coxa segurando os testículos de Gênesis 24 de 1 a 9. Olha só, isso realmente era um juramento que tinha, isso aconteceu com Abraão, não, Moisés, foi, deixa eu ver aqui, professor, leia e veja aí para nós. Vamos lá, acho que era Gênesis 24, acho que era Isaac, não lembro se era Abraão ou Isaac. Não, não, foi de Abraão com relação ao filho dele, ele diz o seguinte, Abraão já estava bem velho e o Senhor, Deus o havia abençoado em tudo, um dia ele chamou um de seus empregados mais antigos que tomasse conta de tudo o que ele tinha e disse, põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. em outras traduções fala e entende-se que existia esse ato. Isso tem algum significado, professor? Não, isso é questão cultural mesmo, nós precisamos quando estudar a Bíblia, entendermos alguns aspectos culturais interessantes. Para nós é uma coisa estranha, colocar a mão debaixo da coxa, não é, perto ali dos testigos e jurar para o cara, mas naquela cultura era um sinal de profundo respeito e comprometimento com a palavra. Um exemplo, em Romanos 16, Paulo orienta os homens a usarem o ósculo santo, a palavra ósculo no grego quer dizer beijo, então já no Novo Testamento existia o costume de beijar o homem no rosto, assim como em algumas culturas a hoje. Então esses são aspectos culturais, Deus só retrata para nós esses aspectos culturais para nos mostrar lições espirituais para extrairmos, lições de respeito, de cumprimento da palavra, de amor, ok? Então são aspectos culturais que para nós parecem estranhos, mas precisamos entender que eles tinham a cultura deles, não é? E há aspectos da cultura deles que mesmo sendo aplicados à nossa cultura podem mesmo assim nos trazer alguns ensinamentos. Ok, professor, muito bem, com essa nós vamos terminando aqui mais um programa na Mira da Verdade e eu quero agradecer a você por você ter participado mandando suas perguntas para a gente pelo nosso Facebook. hoje tivemos um probleminha aqui no SMS, a operadora caiu e não voltou até agora ainda, mas você mandou sua pergunta, muita gente participando aqui no Facebook, acompanhando a transmissão ao vivo, pelo Twitter também e também no nosso blog. A gente só tem que agradecer a você, telespectador, que faz o programa acontecer. Obrigado mais uma vez por ter feito o nosso programa acontecer. E você, Leandro, obrigado mais uma vez mais uma vez por responder as perguntas baseando-se na Palavra de Deus. Que Deus guarde a você, amigo Tito, melhoras para a sua garganta, que Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte, e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, sempre as suas dúvidas, seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.